Galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos fazer aqui do Bruno Greco, tá? Ele tem 71 mil inscritos. Vamos ver a descrição dele aqui, ó. Ele tá na Polônia, ele mora na Varsóvia, na Polônia, tá? O canal dele é de 2021. Ele diz aqui na descrição que ele é Músico apaixonado, sobre a religião onde moro, exponho minha opinião sobre acontecimentos diários. Olha aqui na capa, Jornalismo Independente. Canal de 2021, mais de 23 milhões de visualizações. Vídeo shorts. Tem bastante vídeo shorts aqui, tá, galera? É... Ao vivo, não vamos olhar, mas vamos ver os vídeos normais dele aqui. Os vídeos longos, o mais popular é esse aqui, ó. De 10 meses, com 389 mil visualizações. Eu já tô aqui no Social Blade, galera, ó. O canal dele é um canal letra B. Ganhou 2.600 inscritos nos últimos 30 dias. Então, bora lá dar uma força pra esse canal crescer mais ainda. Galera, o RPM lá de fora é o RPM alto, não é igual aqui no Brasil, que é baixo, tá? Então, aqui tá aproximadamente, ó, 454 dólares, né? O ganho mínimo dele mensal. E o ganho anual aqui, mínimo, também tá entre 5 mil dólares, tá? Ele pegou 1.816.000 visualizações nos últimos 30 dias. Então, a gente vai pegar aqui o mínimo e o máximo, dividir por 2, pra gente ter uma noção aqui, ó. Ó, 454, né? Mais 7.300, ó. Que é pelo site, tá? Isso aqui é pelo Social Blade. Ó, vai dar um total de 7.754. E a gente divide por 2, ó. Então, aproximadamente, tá? O canal dele vai tá ganhando aí, em média, tá, galera? 3.877 dólares, tá? Aproximadamente. Como eu falei, lá, lá nos outros países, o RPM é mais alto. Então, não tem nem como a gente fazer aqui uma conta exata. Então, aproximadamente, aqui vai dar 3.877 dólares. Eu não vou nem converter pro real, porque ele tá lá na Polônia. Então, não tem nem por que converter pro real, beleza? Mas, passando pra vocês aqui, galera, ó. Só indicando, ó, o canal do Bruno Grego. É, vai lá, vamos se inscrever nesse canal. Vamos fazer esse canal bater os 100 mil inscritos dele. Rápido, assistir aqui, ó. Assistir os vídeos do canal também, que fala sobre a guerra lá da Ucrânia, tudo, tá? É bem interessante. Tem bastante atualização no canal do Bruno Grego, beleza? Grande abraço. Tem vídeo, tem canal pra gente fazer. Comente aqui embaixo o nome do canal, que a gente vai fazer pra vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.